Vamos lá galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje temos nada menos, nada mais que Thanos, porque ele é inevitável. Então já deixa seu like aí, senão o Thanos vai te pegar, se inscreve no canal e também me apoia na loja que vai estar ajudando muito. Thanos está chegando, garantam antecipadamente no campeonato Thanos. Então a gente vai ter um campeonato e também ele vai estar chegando pra gente no dia 26 de junho na loja. Pela primeira vez a gente vai ter o Thanos aí na loja, então tá aí pra vocês a skin. Ele vai ter essa manopla aqui, tá? Então é uma manopla dele, o acessório para as costas. Eles colocaram aqui na imagem, embaixo do campeonato, eu pensei que ia dar esses dois itens no campeonato, porque foi assim no último campeonato. Porém era clickbait, trollagem, não vai dar esse item aqui. O único item que vai dar no campeonato é esse spray aqui que eu tô mostrando pra vocês com o Thanos aqui full pistola, tá bom? O campeonato do Thanos vai acontecer no dia 21, segunda-feira se eu não me engano, das 18h às 21h, horário que todos os campeonatos acontecem. Ele é no modo dupla, então chame sua dupla e participe. Se você não tiver dupla, aquele mesmo esqueminha, deixa aí no comentário seu link, que alguém vai falar Olha, eu também tô sem dupla, vamos formar uma dupla e vamos ganhar a skin, beleza? Então deixa aí. Pode levar até alguns dias pra você ter o prêmio concedido a todos os jogadores. Se você fizer 8 pontos, você vai receber o Thanos observa, tá? Então que é esse spray aqui que seria mais legal se fosse Thanos full pistola o nome, porque ele tá bravão. Beleza? E as regras oficiais aqui, as regras seguem as mesmas coisas, né? Já falei, nível 30 e vai ter que habilitar o ADF. Fora isso, o sistema de colocação é um sistema já conhecido, que em outros campeonatos a gente teve. Se ficar em 50, ganha 1 ponto, aí vai subindo, vitória 42 pontos, tá? E a eliminação, 1 ponto. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal algumas pessoas que conseguiram estar recebendo recompensas, ficando muito tempo escondidas e conseguindo poucas eliminações. Porém, eu acho muito difícil. Esse campeonato aqui, apesar... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quem vai ganhar a recompensa são os primeiros 1050 classificados ali, né? Então é do primeiro até o 1050. Você vai ganhar o traje acessório para as costas Cosmético Thanos no jogo. Então você ganha os dois itens. Se fizer 8 pontos, você ganha o Cosmético Thanos observa. Então, apesar de ser muito alto esse número aqui, sempre tem muito tryhard. Vai ter muita gente jogando, ainda mais porque é dupla, vai fazer pontuações elevadíssimas, principalmente de eliminação. Então, na dupla, eu acho muito difícil você conseguir pegar as recompensas sem você fazer eliminações. Então você tem que jogar, fazer o máximo de eliminações, e aí você pegar classificações boas para você conseguir essas recompensas. Beleza? Se eu achar alguma maneira que possa facilitar a vida de vocês, eu trago o vídeo aqui no canal, tá? Então essas são as informações aí de como vocês devem estar se planejando. O dia que é para vocês estarem tentando ganhar as recompensas ali do Thanos. Traje acessório para as costas Cosmético Thanos, que são esses dois itens aqui. Então o campeonato é no dia 21, das 18h às 21h, e no dia 26 vai vir para a loja aí o Thanos. Se vocês forem comprar, não se esquece de me apoiar na loja, que vai estar ajudando muito. Se inscreve aí no canal, tamo junto, é nóis. Falou, beleza?